Vem aqui comigo o Divino Rufino, vou voltar porque o Divino Rufino vai falar sobre uma história, gente. Quando me chegou essa aqui ontem, parece roteiro daquelas séries, né, de psicopata, sei lá como é que fala um negócio desse aqui. Uma neta foi presa. Olha só, essa moça ali, né, que passou na imagem. Tá a neta, olha, bonita, hein, Yuri? Hoje, inclusive, quem tá comandando os meus pensamentos aqui, a voz que fica falando no meu ouvido aqui, é Yuri Henrique. Yuri Henrique tá aqui, né, na edição do Balanço Geral. Gente, essa história é absurda. A avó Divino Rufino não quis emprestar o carro pra netinha, pra netinha roletar, pra netinha curtir aí as baladas. O que aconteceu depois disso, vocês vão ficar abismados. Divino Rufino, é contigo. Branquinho, a neta de 18 anos de idade pediu o carro emprestado pra avó pra dar um rolê com as amigas. Detalhe, a menina não tem carteira de habilitação. A avó negou, falou, não, eu não vou emprestar o carro, não. O que ela fez? Pegou uma faca, ameaçou a avó e levou o carro embora, roubou o carro. Depois, na maior cara de pau, ela colocou o carro pra vender nas redes sociais. Vamos saber como termina essa história? Quem vai contar pra gente é o doutor Danilo Martins, da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores. Doutor, boa tarde. A avó, na sequência, acionou a polícia. Boa tarde, exatamente. Essa história começou no domingo à noite, quando a autora, a suspeita, solicitou o veículo da avó, pediu que a avó emprestasse o veículo para ela ir numa festa. A avó recusou, pela altura, não ter carteira de habilitação. Então, ela ficou agressiva, passou a agredir fisicamente a avó, enforcou a avó, se apoderou de uma faca e ainda ameaçou a avó com essa faca e veio a tomar esse veículo. Saiu de casa com o veículo no domingo à noite, utilizou o veículo por um tempo e, no dia seguinte, ela anunciou esse veículo nas redes sociais para vender esse veículo. Essa neta não morava com a avó e aí não voltou pra casa, ficou em casa de amigas nesse meio tempo aí. Ela morava com a avó já há cerca de três anos, mas após subtrair o veículo, ela não retornou mais pra casa da avó, ficou na casa de terceira, na casa de amigas nesse período. E começou a tentar vender o carro pelas redes sociais. A avó procurou a delegacia, registrou a ocorrência e aí a nossa equipe fez diligências, conseguiu localizar a autora no setor Campinas, onde ela foi abordada e em poder dela estava a chave do... ...proximidades. Conseguimos localizar o carro que estava escondido em um estacionamento ali nas proximidades. E o veículo foi apreendido para ser restituído à real proprietária. O que essa menina falou no momento da prisão, doutor? Ao ser interrogada formalmente, ela ficou em silêncio, mas ali no momento da prisão, ela negou inicialmente que tivesse pego o carro, mas depois, com a diligência policial, não teve mais como ela negar e por isso ela acabou depois ficando em silêncio. Delegado, ela foi presa, mas já está solta. Ela foi presa, foi autuada em flagrante pelo crime de roubo, por ter subtraído esse carro da própria avó mediante violência e ameaça. E, posteriormente, na audiência de custódia, ela foi posta em liberdade, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e com o compromisso de não se aproximar da avó. Vai responder por roubo? Qual é a pena que ela está sujeita aí? Agora ela vai responder por roubo e com o uso de arma branca para fazer ameaça, então é a pena que vai até 13 anos de reclusão. E se chegar perto da avó, a situação dela piora? Sim, se ela descumprir essa medida cautelar de aproximação, ela pode voltar à ser presa. Doutor Danilo Martins, muito obrigado pela entrevista. Está aí, Branquinho, o roteiro de filme mesmo, né? Mas é um filme que terminou com um final triste aí para essa jovem que agora vai responder por roubo. Está com tornozeleira eletrônica e não pode se aproximar da avó. Meu Deus! Cara, eu que praticamente fui criado pelas minhas avós, né? Ali na Campininha, minhas duas avós moram até hoje lá, Dona Alice e Dona Elzira. Minha avó, Dona Negra. É, rapaz, a menina fazer um negócio desse é absurdo. Meu pai amado. Ela foi pega em Campinas. Ela foi pega em Campinas. Agora, eu quero saber do delegado divino, onde é que ela cometeu o crime contra a avó. Mas eu vou pedir antes para o Elias parar essa imagem onde está aí, ó. Para. Para e coloca no telão aqui para mim, né? Na foto dela não. A danada é bonita. Mas olha só. Vamos ler junto? Elias, isso aí é um Fiestinha modelo novo, não é? Um carro desse aí está na faixa de uns 50 contas, não está? Por aí. Olha lá, Elias. Ela pediu 26 mil no Pix, ou dinheiro, para ir logo. Para fazer a venda rápida ainda. É, ainda ela colocou. Não, ó. Vai com revisão em dia, né? Em bira não, ó. Documento, chave, pneu cheio. Pneu cheio? Pneu cheio e novo, tá? Se tivesse um tanque cheio, para ir de boa. Para ir de boa. Eu nunca vi um negócio desse na vida. Conto mais para vocês. Ela negocia. Quer ouvir? Quer ouvir ela negociando? Então coloca para mim, por favor. Presta atenção. Policial, falando que tem o meu carro, esse carro é meu, deixa eu te falar, pois é, pois é, agora é meu, entendeu? O fundo dele, pois é, pois é, ou você fala para esse carro, olha aqui, escuta, ou você fala para a minha avó, sai da delegacia, porque eu vou devolver o carro dela hoje. Policial, polícia, vai sair da mercal ou não vai perdoar o carro? Não, não vai ser perdido não. Não, o que eu quero fazer? Uai, o que eu vou fazer, eu vou arrumar o carro da minha avó. Vamos arrumar com ela que vai talada da delegacia de estrelas. Ó, amanhã eu devo ver o carro, e só posso calatar se não terem retirar a círita. Ela me entregou para a vindadora. Só vou falar com ela. Você vai ver se eu pôr se comprou ela e vou lá. Pois é, agora. Você vai perder minha vontade, eu já tenho dois anos, Verônica. Você nunca foi minha mãe. Quando meus irmãos da? Você me abandonou. Você me abandonou. Você me abandonou dentro de casa Minha avó fez eu passar a fome Porque eu não comia desgraça, meu pai Eu vou ter que ficar comigo, eu não sei pra dele Presta atenção, é hoje que você vai passar meu nome Pra Deus e o mundo Você não é minha mãe Você me abandonou Vai cuidar do seu filho, vai cuidar da sua filha Você me abandonou, foi meu irmão, nasceu Eu passei pobre dentro da minha casa Mas vocês não botam a mãe Vocês não botam a mãe Mas vai resolver Meu pai amado Que que é isso Ainda que justificar, falando pra mãe Você não é minha mãe, você não me criou Aí você vai lá e rouba E tenta matar e vai com a faca Pra cima de quem te criou Meu pai, onde é que a gente tá? Divino Rufino, que loucura é essa Onde é que ela roubou a avó? Doutor, a jovem foi presa em Campinas Mas o crime que ela praticou contra a avó foi no Bueno Isso, a residência da avó e da autora Também era no setor Bueno E a prisão e a apreensão do veículo Foi no setor Campinas, ambos aqui em Goiânia Essa menina já tinha problemas com a avó? Existem relatos nesse sentido? Não houve nenhum relato de agressão física Mas que já tinham tido atritos Agressões verbais, atritos São tão somente verbais entre as duas Tá aí, Branquinho, mora com a avó e não respeita, né? Droga na parada Ela pedi bênção e respeita e ama E trata com muito carinho Que pena que não é assim em todos os lares Porque quando é assim, isso aí é pra trocar por droga Só pode, não tem lógica não Ela falou pro delegado se tinha droga na parada? Por que que ela queria vender o carro rápido desse jeito? Existe algum indício? Ela falou pra vocês por que que ela pretendia vender o carro assim com tanta rapidez? Ela teria envolvimento com droga? Vocês conseguiram observar alguma coisa nesse sentido? Não, ela não declinou o motivo de ter resolvido vender o carro A gente acredita que seja até pela vontade de se vingar da avó que não quis emprestar o veículo Ela pegou a força, usou quando queria e daí resolveu vender esse veículo Ela deve ter pensado assim, Branquinho Já que ela não me empresta o carro Ela também não vai andar Meu pai amado Divino Rufino, muito obrigado Agradeça ao delegado aí Daqui a pouco a gente volta, meu irmão Agradeça ao delegado